Nós vamos fazer uma audiência pública no dia 9, que é uma continuidade das outras reuniões de audiência que nós já fizemos. Imagina se nós fôssemos fazer uma audiência só agora, no dia 9, a hora que o fogo está pegando. De que ela ia adiantar? Coisa nenhuma. Porque na hora de agir, não foi feito nada. Mas nós agimos. Essas audiências públicas eu estou fazendo desde dezembro. Vamos deixar claro isso. Você não vai pensar que é essa audiência que vai colocar alguma coisa. Não. A Assembleia Legislativa, desde novembro, faz uma reunião com todas as forças que vão estar no dia 9 e discute isso com todos. E investe. E aplica recurso. E pede apoio. E abre estrada. Como que o brigadista vai chegar? Tem 5 mil brigadistas. Ótimo. Como que ele vai chegar no meio do Pantanal, se não abrir a estrada? Nós estamos abrindo a estrada. Tem máquina lá. Eu vou terça. Quem quiser ir, vamos comigo. Nós vamos lá para entrar na estrada. Para mostrar que o caminhão vai chegar lá. Aonde der. Mas abrindo mil quilômetros de estrada, limpando, ainda vai ter 90% do Pantanal que não tem acesso. Que não dá para levar. Máquina. O ano passado, lá no Santa Rosa, chegaram um monte de máquina para tentar vir o fogo que começou lá no Parque Nacional. Por um raio que caiu lá. E o fogo veio de lá. Como que vai fazer para segurar esse fogo que está vindo de lá? Sabe como? As fazendas todas abandonadas. Sem ninguém dentro. Sem bois. Sem gente. Sem nada. E aí, como que vem? O fogo vindo. E avião jogando água. E aqui começou a sair uma frente fazer acero. Daqui para lá. As máquinas não andam dentro da área. Está seco, mas não é. Não é seco que nem nós vimos. É seco com água. Com curicho. Eu fui lá em 2020, 2021. Eu fui lá dentro do fogo. Encontrei o CNVU lá. Pessoas fantásticas. Conheci pessoas lá que estavam de outros estados lá há 60 dias combatendo fogo. E eles falaram assim, Deputado, impressionante. Nós trouxemos aqui um trator de esteira. Chegou aqui e veio com operadores lá de Cuiabá. Tentaram fazer o acero. Tolava, acabou. Entregou na mão de um pantaneiro. O pantaneiro fez numa manhã 11 quilômetros de acero. Foi pelos curicho, tal, tal, tal. Fez, ele falou, agora nós vamos conseguir controlar o fogo. Quem entende de Pantanal é bombeiro de Mato Grosso. Quem entende de Pantanal é pantaneiro. Quem entende de Pantanal é os índios daqui. É os ribeirinhos. É nós que entendemos do Pantanal. E nós que vamos ensinar onde tem que ir. Como que alguém de fora vai entender o que é fogo subterrâneo? Ele começa aqui, se apaga ele aqui, ele vem por baixo e aparece 300 metros lá na frente. Como que se combate isso? Se não tiver o pantaneiro junto? O problema do Pantanal hoje é porque tiraram o pantaneiro lá de dentro. Põe o pantaneiro lá dentro que nós vamos resolver o problema do Pantanal. Tchau, tchau.